E é assim que você faz para ativar a aproximação no cartão Bradesco. Aqui na tela principal do aplicativo Bradesco Cartões, o que você precisa fazer é localizar a opção compras por aproximação, logo abaixo do limite aqui da sua conta, do seu cartão. Você vai tocar em compras por aproximação, será direcionado aqui para essa próxima tela, onde você vai localizar o cartão que você tenha interesse em fazer o ajuste. E olha só, ative para realizar compras por aproximando o seu cartão. Você vai tocar nesse botãozinho, vai receber o report. Compras por aproximação, deseja ativar as compras por aproximação nesse cartão, você vai tocar em sim, e aí você de repente agora está num momento onde você está numa grande aglomeração e você quer desativar essa opção para evitar que alguém consiga com uma maquininha encostar na sua bolsa e realizar o pagamento aí. Então você vai tocar aqui nesse botãozinho, desative para não permitir compras por aproximação ao seu cartão e você vai receber esse report. Compras por aproximação, deseja desativar as compras por aproximação desse cartão.